Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o amor Faço tudo o que quiser Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu bem Faço tudo o que quiser O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama A sua foto eu guardei Já faz mais de um ano Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando Quem será que está dando O amor que eu não te dei Quem será que está jurando As juras que eu não jurei Quem será que está beijando A boca que eu beijei Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar do amor da gente Eu ia cuidar do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Sua foto eu guardei Já faz mais de um ano Todo dia Todo dia eu fico aqui Todo dia eu fico aqui Me perguntando Quem será o outro alguém Que está te abraçando Quem será que está dando O amor que eu não te dei Quem será que está jurando As juras que eu não jurei Quem será que está beijando A boca que eu beijando Se voltasse o tempo Seria diferente Eu ia cuidar Do amor da gente Mas eu dei bobeira E não te dei valor E hoje eu sofro muito Sem o teu amor Quando alguém está do nosso lado Tem que dar valor A quem se ama Senão a gente acaba sozinho Sem amor e sem carinho O coração reclama Teu sorriso é tão bonito Teu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim Já não sei o que fazer Coração só quer te ver Toda hora, todo dia Você é minha alegria Minha razão de viver Volte logo pros meus braços Não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama Eu também amo você Nós somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar É Gabriel Pazão do bailão Eu sou o mais apaixonado Você é minha alegria Você é minha alegria Minha razão de viver Volte logo pros meus braços Não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama Eu também amo você Nós somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Por toda a vida eu vou te amar Por toda a vida eu vou te amar Nós somos dois apaixonados Eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam Querendo se encontrar Querendo se encontrar O destino separou Mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Por toda a vida eu vou te amar